Pessoal, no primeiro prêmio da semana passada tivemos um Creta no valor de R$ 114 mil, mais um HB20S no valor de R$ 90 mil, total de R$ 204 mil na premiação total para dois felizes ganhadores. E um deles está aqui comigo, Francisco Derlan, a gente vai conhecer agora, ele que é do bairro Ancurinha, Itaitim, que faz parte da nossa regional São Cristóvão. E aí Derlan, como é que está? É emoção grande, né? É bom, né, cara? É bom demais. Você contou que pensou que era trote. Pensou que era trote no começo, mas não pode ser não, que eu compro toda semana. Vamos chegar agora a R$ 102 mil para você, já já você recebe o cheque, mas o que tem de plano da tua vida, o que vai vir de bom por aí? Primeiro eu pensei em quitar minha casinha, pagar umas dívidas e o que sobrar é passear com minha família. Derlan, qual o recado para quem não comprou ainda o Total Lake Show? Compre, compre que uma hora chega a chegar a tua. É de verdade? De verdade. Muito bem, pessoal, já que o valor dos carros de verdade é claro, é R$ 204 mil. Está aqui, ó, cheque de R$ 102 mil para o Francisco Derlan, vai realizar sonhos, vai mudar de vida com o Total Lake. Palmas que ele merece! Sócio também em Maracanã 1, estamos aqui para conhecer ele, mais um ganhador do primeiro prêmio, Adriano de Souza. Como é que está, Adriano? Feliz, né? No prêmio desse, tem que estar feliz. Tem nem como não ficar, né? Tem não. Cara, me conta aí, como é que é ganhar R$ 102 mil e quais são os teus planos para essa grana que está chegando? Bom demais ganhar esse valor, tem dívida para nós pagar, cuidar de quitar elas. Exatamente. Então, foi um momento bom ter chegado esse dinheiro para você? Com certeza. Um momento melhor não ia ter. Adriano, qual o recado para quem não comprou ainda o Total Lake, hein? Compre que dá certo. Vale a pena? Vale a pena. É doido. Bem recebido, as coisas, tudo, deu tudo certo. E é de verdade mesmo, né? É de verdade. Momento de alegria agora, tivemos aí um Creta e um HB20S, total da premiação R$ 204 mil. E está aqui o cheque de verdade do Adriano de Souza de Maracanã, os R$ 102 mil para ele. Parabéns, Adriano, vamos fazer aquela festa? Palmas que ele merece. Atos, 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 atos.